Meu nome é Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Meus companheiros me conheciam como Nicolau. Quando tinha 23 anos, fui preso no dia 15 de julho de 1971. Fui levado para o Doicórdia de São Paulo, na Rua Tutóia, torturado seguidamente por 24 horas no pau de arara, jogado em uma solitária, e, no dia 19, eu estava morto por gangrena nas pernas. Nascido em Santos, em 1948. Ali, cresci e estudei. Na década de 60, já engajado na luta contra o subdesenvolvimento e o imperialismo norte-americano, ainda como secundarista, participei do Centro Popular de Cultura da UNE. Em 1966, vim para São Paulo, onde, com apenas 17 anos, integrei a primeira equipe do recém-fundado Jornal da Tarde, um jornal que iniciava uma estética inovadora no jornalismo brasileiro. Eu era um jovem que amava a vida, curioso de tudo à volta de mim. Gostava tanto de jazz quanto de samba, que David Brubeck e Adonirã Barbosa liam Fernando Pessoa e Sartre. Eu acompanhava ativamente o movimento estudantil nas assembleias na Rua Maria Antônia. Ali, conheci e passei a viver com minha companheira, Ângela Mendes de Almeida. Em 1968, entrei para o curso de História da USP. Em 1968, fui trabalhar na Folha da Tarde, que seguia a mesma estética do Jornal da Tarde. E, naquele tempo, procurava dar cobertura à esquerda e ao movimento estudantil, como foi o caso do 30º Congresso da Uni, em Ibiúna, onde fui preso junto com outros estudantes e ainda cobri, como jornalista, os acontecimentos. Mas, depois do ato institucional no 2005, em dezembro de 1968, aquilo começou a tornar-se um antro de colaboradores da repressão política. Pedi demissão e fui trabalhar em um jornal secundário, o Jornal do Bairro, de Pinheiros, para preservar a minha militância. Quando fui preso, fazia apenas três dias que acabara de voltar de uma viagem à França, onde passara seis meses com minha companheira, Ângela Mendes de Almeida, em um estágio de estudos e discussões com a Quarta Internacional e a Liga Comunista Revolucionária. Eu e ela tínhamos escrito teses sobre o movimento operário e aquilo que então chamávamos Guerra Revolucionária, para apresentar aos companheiros da nossa organização, o Partido Operário Comunista. Eu tinha voltado com meus documentos legais, meu passaporte, pois até então os torturadores conheciam meu nome de guerra, Nicolau, mas não sabiam quem eu era. No dia da minha prisão, por volta das 21 horas, eu estava na casa de minha mãe, Iracema Merlino, em Santos, quando um homem de trajes civis bateu na nossa porta. Dizia que era um amigo e deu um nome. Eu já tinha ido deitar e disse a minha irmã Regina que não conhecia ninguém com aquele nome. Quando ela voltou à porta, o desconhecido, dizendo ser do exército, entrou na casa acompanhado de mais dois homens armados de metralhadoras, enquanto o outro ficava escondido do lado de fora. Logo ao entrar, um deles, alto e forte, agrediu Regina com o cabo da metralhadora, dizendo-lhe, Senhora ou senhorita, eu não vou dar moleza para você. Eu sou o semi-analfabeto, mas não tenho irmão terrorista. Sem nervosismo, eu pedi a eles que deixassem meus familiares em paz, o que fez com que o agressor baixasse a metralhadora e parasse de insultar a minha irmã. Em seguida, entraram no meu quarto e revistaram todos os meus pertences, perguntando insistentemente por Angela, que havia ficado em Paris. Quando saíam comigo preso, um dos policiais disse, é melhor levar dinheiro para a volta, pois daqui a pouco ele será solto. Minha mãe acreditou e me deu uma pequena quantia em dinheiro, que jamais seria usado para a passagem de volta. Saímos em um corcel verde e um dos policiais ainda fez cinicamente um sinal de adeus para Regina e minha mãe. Nos dias seguintes, a casa permaneceu constantemente vigiada e todas as pessoas que iam visitar meus familiares passavam a ser seguidas ostensivamente. Logo que cheguei no Doicode, passei a ser brutalmente torturado pela equipe que estava torturando Leane de Almeida. Fui torturado nu, no pau de arara, enquanto Eleonora Menicucci era torturada na cadeira do dragão, um instrumento de tortura que é uma cadeira que dá choques elétricos. Depois de 24 horas de pau de arara, meu corpo já inchado e com grandes feridas que sangravam, fui arrastado para uma cela solitária, um preso político de outra organização registrou em anoitações feitas nos anos 80 que me viu ser retirado depois de passar a noite nas mãos do JC, apelido de Dirceu Gravina, investigador da Polícia Paulista. A cela tinha portas de chapas de ferro e sem janelas, chão de cimento e colchão sujo de sangue. Dentro não se enxergava nada. Meu companheiro de cela solitária, Cuido Rocha, que não me conhecia, contou depois que viu quando eu entrava muito machucado, carregado pelos torturadores, pois não conseguia estar de pé. Ele disse que, no começo, conseguiu conversar comigo, que eu estava tranquilo e com segurança, apesar da voz fraca, que disse o meu nome, que tinha estado na França. Depois eu comecei a piorar. O Guido contou que trouxeram um preso à cela para ser acariado comigo e que eu só respondia por gestos. Eu disse ao Guido que estava sentindo dormência nas pernas. Depois dessa acariação, levaram-me para o pátio em frente da solitária e me puseram em uma mesa. Segundo Guido e outros companheiros que viram esta cena, tentavam reanimar minhas pernas com massagens feitas por um torturador-enfermeiro. Pelo fato de que muitos presos estavam vendo, disse Guido, eles me trouxeram de novo para a solitária, para fazer o teste do reflexo. Não havia resposta nenhuma. Guido disse para esse torturador-enfermeiro que meu estado era grave e que eu devia ser levado a um hospital, mas como resposta recebeu uma fala irritada. Depois, o meu estado piorou ainda mais. Guido me deu uma pera e eu vomitei sangue. Eu estava compreendendo que estava morrendo e fiquei nervoso. Pedi ao Guido que chamasse o torturador-enfermeiro. Ele bateu com força na porta. Vieram o torturador-enfermeiro e vários outros torturadores e me levaram. Uma companheira presa que estava no andar de cima foi suspendida por outras e pôde ver por um basculante alto que jogava um corpo no porta-malas de um carro com grandes tardalhaços. Depois, um companheiro assistiu a um telefonema atendido pelo Coronel Ustra, em que perguntavam se era para avisar a família em caso de amputação das pernas. O Coronel respondeu que não era para avisar. Um ano depois, um torturador chamado Oberdã contou ao meu amigo Joel Rufino dos Santos, que estava então preso e sendo torturado, que teria havido uma votação sobre a escolha entre cortar as minhas pernas ou deixar-me morrer. Ganhou esta última posição. Nenhuma autoridade avisou a minha família da minha morte. depois de cinco dias de minha prisão, meu cunhado, Adalberto Dias de Almeida, que era delegado de polícia civil em Santos, recebeu, através de um telefonema, a notícia de que eu havia me suicidado. De acordo com a versão dada, eu teria me jogado embaixo de um carro na BR-116 na altura de Jacupiranga. Essa versão consta no laudo necroscópico e na certidão de óbito, assinados pelos médicos legistas Isaac Abramovitch e Abelard Orsini. No entanto, em nenhum momento a família acreditou que a versão fosse verdadeira. Mas meu corpo não foi entregue e, por isso, dois tios meus e meu cunhado foram ao Instituto Médico Legal de São Paulo. O diretor do IML, Arnaldo Siqueira, negou que o corpo estivesse ali. Porém, meu cunhado, utilizando-se da sua condição de delegado, entrou por uma porta lateral e começou a abrir as portas de todas as geladeiras até encontrar meu corpo, com evidentes marcas de bárbara tortura. Voltando à portaria do IML, desmascarou o diretor e a família exigiu que meu corpo fosse entregue. Mas entregaram em um caixão lacrado. Alguns jornalistas amigos foram até o local do suposto atropelamento e não encontraram nenhum sinal da ocorrência. Um mês depois, o jornal Estado de São Paulo publicou um anúncio fúnebre de uma missa de trigésimo dia de minha morte, a ser realizada na Catedral da Sé. A igreja estava cheia e na cerimônia os mesmos três homens que haviam ido à minha casa prender-me tiveram a audácia de comparecer e até cinicamente dar os pêsames à minha mãe e à minha irmã. que de que de Obrigado.